Tocar uma música que eu fiz pra mim mesmo Eu cheguei em casa, meio passada, umas 7 da manhã Eu fiz essa música, chama-se Que Loucura Eu tô inspirado em mim Não sei se existe alguma vantagem Vamos lá Rufino Vai cantar comigo Rufino do Henrique em Barra Mas eu nem me lembro de jeito Como voltei pra casa Ele ou meu carro Eu dei uma porta Eu não entendia nada Só sei que eu morri de roupa escuro Sem medo de nem me arremota Quem me ajudou, quem me dá uma boa luz Alguém desligou uma vitória Que Loucura, que Loucura Loucura, que Loucura, que Loucura Que Loucura, que Loucura Eu sei criando orgulho Quem me protege tudo É esse meu anjo da guarda Quando a palestra atua Ou quando escurrado está Meus inimigos, meus inimigos Loucura Eu sabe que estou muito bem atraso Eles que te ganham Eles que te cuidam De vontade de falar por lá Que Loucura Que Loucura Loucura Coloquei os cada alto Que Loucura Que Loucura Que Loucura Que Loucura Música Mas eu me lembro direito Como voltei pra casa E quem me operava にnehmen a lima porta Que é uma bela direta No momento eu sei se me volem e se acorde E quem me enche o meu bem E as duas Connections Oites em花 Música Música De loucura, de loucura, meu bem te amo alto De loucura, de loucura, meu bem te amo alto De loucura, de loucura, meu bem te amo alto De loucura, de loucura, meu bem te amo alto Obrigado.